Já voltamos aqui com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente aqui na tela da TV Alternativa Rede Gazeta. O programa se assiste no canal 19.1 e se preferir também na internet. Eu quero agradecer ao carinho da sua audiência, da sua companhia em qualquer lugar, na região metropolitana de São Luís, no interior do estado e abraço também para os nossos internautas que acompanham fora do Maranhão pela internet. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E olha, o WhatsApp da TV continua no ar, 982-37-8028, é para esse número que você vai enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí da sua rua, da sua comunidade ou de algum ponto da sua cidade. Manda para a gente 982-37-8028. Nós queremos conhecer os problemas do seu bairro, da sua cidade e também cobrar dos órgãos públicos uma resposta, uma solução. Então não perde tempo. Manda para a gente 982-37-8028. Participe! E começa nesta quinta-feira o arraial da Assembleia Legislativa do Maranhão. Aliás, começou agora há pouco às 18 horas, né? No começo da semana, a presidente da casa, a deputada Iracema Vale, conferiu os detalhes da estrutura do arraial. Vamos ver. A presidente do Legislativo, deputada Iracema Vale, vistoriou a estrutura do arraial da Assembleia, que começa nesta quinta-feira, dia 15, e vai até domingo, 18 de junho. A estrutura vai contar com 10 barracas para comercialização de comida típica, parquinho infantil, arquibancada, palco para apresentações e áreas de acessibilidade. O São João de todos os maranhenses é uma iniciativa do parlamento e promete marcar a temporada junina da cidade. Os preparativos estão aqui a todo vapor, né? As equipes organizando tudo, embelezando o ambiente, preparando um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente familiar, um ambiente que vai ter muita cultura e um ambiente acolhedor para todas as famílias do Maranhão. Com uma programação diversificada, contemplando todas as expressões da rica cultura popular do Maranhão, o arraial da Assembleia está chegando, com a participação de grandes músicos da cultura maranhense. Um deles é o seu Raimundinho, com o forró pé no chão. É que a gente vai estar boa, né? Espero que o São João seja muito bom. E o arraial aqui vai ser muito bom também. E a gente vai estar aqui no dia 18, às 18 horas, no arraial da Assembleia. A festança junina também será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, Canal Aberto, 9.2 e redes sociais do Parlamento. A programação completa está no site al.ma.leg.br. E a primeira noite já dá o tom do que vem por aí. Sol Nascente, Boi Encanto da Ilha, Boi de Upaon Açú, Boi de Maracanã, Quadrilha Buscapé da Ilha, Prenda de Cururupu, Grupo Alternativo, Invasores de Tapuió, Boi de Morros, Daísa e Banda. Agora é só preparar a matraca de 15 a 18 de junho. Tem arraial da Assembleia, o São João de Todos os Maranhenses, com alegria, segurança e grandes atrações. É a temporada de arraiais e cada canto aqui do nosso estado tem um arraial para você se divertir, levar a família, levar o filho, a vovó, o pai, a mãe, né? Para se divertir, aproveitar as manifestações culturais do nosso estado. Durante toda a semana falamos aqui dos arraiais, arraial do Ipe, arraial da Vila Palmeira. E hoje damos destaque aqui para o arraial da Assembleia Legislativa do Maranhão. Espaço belíssimo. Hoje pela manhã estivemos ao vivo entrando no programa Pauta Alternativa, falando, mostrando os detalhes, os últimos ajustes. E agora aberto oficialmente o arraial da Assembleia Legislativa. E olha, a TV Alternativa vai transmitir também no sábado, a partir das 18 horas. Se acompanha aqui na TV Alternativa, no canal 19.1, as apresentações do sábado lá, direto lá do arraial da Assembleia Legislativa do Maranhão. Um local bem amplo, com estacionamento, tem um ponto de saúde. A gente espera que ninguém precise utilizar, né? Mas tem lá, para urgência e emergência, caso aconteça alguma coisa, tem estacionamento que vai ser no Multicentro de Sebrae, com um veículo, um ônibus, que vai fazer o transporte do público do estacionamento para o terreiro junino, toda a segurança, para a família, né? Para todas as pessoas que quiserem prestigiar o arraial da Assembleia Legislativa do Maranhão. Tá bom? E também começa hoje, a partir das 18 horas, o São João de Paço do Lumiar. O arraial foi montado lá na Praça da Família, no bairro Maiobão. Na programação, uma série de atrações culturais, que vai movimentar a cultura, a economia e o turismo da cidade luminense. E olha só, nesta primeira noite do São João de Paço do Lumiar, tem a Japa e Banda. Ela que traz um recado muito especial. Alô, Paço do Lumiar, aqui quem fala é a Japa e Banda. Quero convidar todos vocês para a abertura do nosso grande São João 2023. O São João é aqui. Hoje, quinta-feira, vocês são os nossos convidados para a inauguração desse grande arraial. Então, vem com a Japa, vem. E aí, gente, um convite recusável, né? Você aí de Paço do Lumiar, do Maiobão, pode também se divertir, aproveitar com o arraial de Paço do Lumiar, lá no Maiobão. Fica lá na Praça da Família. Ontem, inclusive, a prefeita esteve lá vendo os últimos ajustes para o arraial e que vai movimentar, como no ano passado também movimentou toda aquela região. E olha, gente, o programa vai ficando por aqui, o Comunidade Urgente. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, a sua participação. E faço mais uma vez um convite especial. Amanhã, estamos aqui trazendo as principais informações do dia no Comunidade Urgente. Forte abraço e até lá, se Deus quiser. Tchau.